Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lidia Costa, Cultivando o Quintal. Hoje eu vou mostrar como que eu corto as garrafas, as embalagens para fazer esse arranjo, a pedida Merilene, beijos Merilene, obrigada. Ela perguntou também quais as suculentas que não estão em dormência, então eu vou deixar no final desse vídeo, porque eu já fiz o vídeo das suculentas que não estão em dormência agora no outono e inverno. Gente, esse aqui, eu gostei muito de plantar a suculenta nessa embalagem, porque ela é muito cheirosa, é aquele sabão líquido, então eu tinha umas lagartas comendo essas letizias, gente, depois que eu plantei aqui, ó, nenhuma lagarta comeu mais e eu usei o mesmo substrato que eu estava usando e que a lagarta estava dando umas lagartas, então esses dois aqui são das mesmas embalagens e eu vou mostrar como é que eu corto, gente, é uma coisa super simples, eu uso essa embalagem aqui, é uma embalagem de 3 litros de sabão líquido, ela pode ser qualquer embalagem aí que vocês tiverem, eu gosto desse porque ele já é branquinho, não precisa pintar, a gente não vê o substrato depois que coloca, né, porque é uma embalagem bem leitosa e aí eu tiro só essa parte da tampa, gente, eu recorto, não tiro tanto assim perto da alça, né, porque a alça precisa ficar forte para poder a gente conduzir o arranjo, então eu arranco só esse pouquinho aqui mesmo, é só perto da tampa que eu faço a abertura. É um plástico fácil de cortar, eu tô usando aqui uma tesoura ponta fina, aquelas tesouras cirúrgicas, mas pode cortar com qualquer tesouro ou com uma faquinha de serra, pode também usar o ferro de solda ou qualquer um objeto quente, né, para cortar, mas se você tiver uma tesourinha aí de ponta fina é ótimo. As tesouras cirúrgicas eu gosto muito de usar porque ela dá para eu faço aqui os furos, eu faço tudo, faço tudo com ela. Então é só retirar toda essa parte aqui e, assim, tem uns truquezinhos, né, vocês vão ver se você for tirar para, depende do tipo de planta que você vai plantar, se for para plantar a planta com raiz é de um jeito e planta sem raiz é de outro jeito. Então, gente, é muito cheiroso isso aqui, eu acho que é por isso que as pragas não aguentaram ficar aqui no substrato, naqueles outros que eu mostrei para vocês, porque o cheiro do sabão líquido ele impregna no plástico e ele não sai mais, mas ele não faz mal para a planta, tá? É só o cheiro mesmo. E aí, ó, dá para segurar bem firme nessa alça e de acordo com o local que a gente coloca a gente nem percebe essa alça, né? Então eu tirei bem pouco mesmo só na alça. E esse aqui, gente, eu vou usar, eu vou mostrar como que eu fiz esse arranjo que é o arranjo feito com as letígias com raiz. Eu coloquei ela aqui, ela tinha raiz, então eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para plantar as com raiz. Então essa daqui eu plantei primeiro, depois o outro eu plantei depois, foi porque eu precisei trocar de vaso, porque essa gata tinha comido. Então aqui, ó, eu deixo só um dedinho cerca de um dedo, porque eu não posso cortar tudo, gente, porque se eu cortar tudo o vaso vai abrir, né? Antigamente eu cortava tudo e depois fazia uma gambiá, a cola fazia tipo um cadarço com alguma fio de silicone, de nalho, né? Para poder não, não, não é, ficar abrindo. E hoje eu percebi que é, não precisa todo esse trabalho, é só não arrancar tudo, gente. Deixando aí uma partezinha sem cortar, então não tem problema. Às vezes eu corto só, faz uns, eu deixo no meio também, dependendo do peso das plantas. Aqui eu deixo uns quatro dedos antes de chegar no fundo, né? Porque a própria planta, ela já cresce, então se a gente plantar muito perto do fundo, elas acabam estiolando, né? Porque não pega só. Então eu deixo aqui uns quatro dedos, mas vocês viram ali que a própria planta já vai descendo. Então aqui é só cortar, a gente corta essa fenda aqui de acordo com o caule da planta que a gente vai plantar. Se for um caule grosso, abre mais, se for menos, abre menos. Se tiver aquele monte de raiz, né? Aí não precisa, tem que abrir mais, mas se não tiver, não precisa abrir muito. Eu tô abrindo aqui para vocês que eu vou, depois eu vou plantar umas equevérias e as raízes delas não são tão, não tem, a gente tira o torrão, né? Deixa só a raiz. Então eu deixo esse pouquinho aqui que é para segurar e embaixo, né? Que é o local que não precisa, eu não vou plantar embaixo. E aí eu abri essa fenda, então é só colocar as plantas aqui e aí colocando o substrato. Mas é muito simples e se não deixar deixar essa parte em cima sem cortar, ele abre, não dá certo. E aqui, gente, é só fazer os furos. Os furos é melhor fazer com o ferro quente, porque aí ele fica mais aberto, mas eu vou mostrar aqui para vocês, já que eu tô com a tesoura aqui, eu vou mostrar para vocês que tem que furar muito, não é só um furo. Tem que fazer furo como se fosse um ralo mesmo. Onde tiver um espacinho, tem que fazer furo, senão é juntar água. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse aqui. Esse aqui eu usei letizia sem a raiz. Eu costumo fazer mais arranjo com a planta sem raiz do que com raiz, né? Porque às vezes eu vou usando eu vou usando as podas que eu vou retirando e vou fazendo os arranjos. É muito difícil fazer um arranjo com a planta com raiz. Então aqui eu vou fazer da mesma forma essa parte de cima, só retirar aqui a tampa. E esse plástico, gente, ele é bom porque ele não é cortante. A garrafa pet, se a gente cortar ela com tesoura sem selar com fogo, ela fica cortante. Esse aqui não, esse aqui ele é um plástico leitoso e ele não fica cortante. Então pode fazer com a tesoura mesmo, não precisa selar para, né, para não ficar corte. Então é só cortar mesmo e pronto. Como vocês viram, minhas letizias estão muito bem. Aí aqui, gente, esse aqui, ó, com a própria tesoura eu vou furar todo, deixar só essa lateral. Ele já tem uma marcação. Então eu faço aqui da mesma forma, deixo ali embaixo e faço os furos nele todinho. É como se eu tivesse fazendo uma tela, não precisa olhar a distância do furo, nada disso. É só telar ele todinho, furar ele todo, deixar ele uma peneira. Não precisa, porque aqui na hora de plantar é que a gente vai ver onde a gente coloca a planta, né, qual que vai dando certo. O importante é você fazer os furos de acordo com os caules das suas plantas. Se for um caule mais grosso, você faz furo maior e para furo maior aí se interica com ferro quente. Mas esses furos aqui que eu tô fazendo, olha, que eu fiz aqui, ele vai dar certinho para as plantas que eu tenho. Então, é, essa, como eu fiz com a tesoura, lá dentro, ó, ele dobra um pouquinho e ajuda até a segurar um pouco as plantas. Aqui também, ó, já furei tudo, vocês podem ver. Deixei bem furado embaixo mesmo. É só isso, gente, não tem segredo nenhum. Aí depois que planta, né, que fica o bonito. Então o segredinho é só esse. Onde que for colocar a planta com raiz, faz essa fenda, porque aí a gente consegue abrir e colocar a planta lá dentro. Vou terminar de furar aqui, esse aqui, né, porque eu não furei ele, vou furando aqui. Aqui, gente, tem um outro detalhe, ó. Quando eu furo de dentro para fora, aí ele dá aquela dobrinha para fora, olha. Aí ele fica mais fácil de escoar a água. E se eu faço com a tesoura, olha, tá vendo essa dobrinha que ele faz? Quando ele fica lá para dentro, ele acaba prendendo um pouquinho a água. E aí, se eu faço de fora para dentro, a água vai, ele fica lá por dentro. Então eu faço tipo um tanquinho na água. Mas se você fizer com alguma coisa quente, isso não vai fazer diferença, não. É só com a tesoura ou qualquer objeto que você fizer sem esquentar é que acontece isso, ó. Então é melhor furar de dentro para fora, ao invés de fora para dentro, como eu fiz no outro. Gente, olha como que estão meus dedos. Eu fiz um corte profundo no negócio de ilumínio. Então, por isso eu não vou conseguir fazer o plantio, né? Tem gente que vai falar, ah, ficou incompleto o vídeo. Mas, gente, plantar vocês sabem. Então, eu não vou conseguir plantar. Mas aqui, ó, é super simples. Esses que estão, que está todo furado, você vai encher ele total de substrato, bem cheio mesmo, até em cima. Não deixar nada faltando, né? Porque senão atrapalha nada de fazer o arranjo. E depois que já estiver bem cheinho, é só pegar um palito, vai esses buraquinhos assim, ó. Eu sempre falo nos vídeos, né? Eu não gosto de enfiar o tronquinho da planta para poder entrar sozinha. Eu faço assim com o palito, ó. Passa o palito, faz aquele caminho. Aí, depois que eu introduzo o caule da planta. Agora, já esse aqui, ele precisa ser por parte. Você vai pegar a sua planta com raiz, vai posicionar ela lá dentro, colocar as raízes por dentro. E aí, você vai apoiar ela com sua mão e vai acrescentando substrato. E aí, a medida que você for colocando a sua planta, a quantidade que caiba, né, nessa fenda, você já vai colocando substrato. Então, quando você chegar lá em cima, já terminou de encher e a planta já está toda plantada. Então, a diferença é essa. Aí, você coloca as últimas plantas em cima. A diferença é essa. Um você enche primeiro e o outro você vai plantando e enchendo. E é super simples. Os dois jeitos ficam muito bonitos. A planta com raiz, ela não fica caindo, né, porque a raiz já fica fácil de prender. E a sem raiz também, se você não fizer buraco muito largo, né, fizer o buraco de acordo com o caule da planta, então, ela não vai ficar caindo. É por isso que eu não gosto de abrir tudo, porque quando abre tudo, aí fica um pouquinho mais difícil, né, a adaptação da planta até ela enraizar, aí ela acaba dando um pouquinho de trabalho. E furando assim, desse jeito que eu fiz aqui, não dá trabalho nenhum. Você já coloca assim e já leva para o tempo. Eu tenho outros aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse aqui, que é de ser de um crepúsculo. Esse aqui está mais rosinha, o crepúsculo. E as pequenininhas aqui são prolíficas. Esse aqui eu já fiz um pouquinho diferente, né, esse aqui, como eu coloquei o crepúsculo com muita raiz, eu já fiz os furos redondos em cada lugar que eu ia colocar um roseta dele. Aí, para as prolíficas, eu fiz o furo pequenininho. Então, aqui eu fiz fural e furinho. Mas, de qualquer jeito aí que vocês conseguirem, vai dar certo fazer um arranjo com essa embalagem. Fica muito bom mesmo. Muito bom. Todas que eu fiz aqui, eu notei essa... Aqui eu tenho milky way. Todas que eu fiz, gente, não tiveram nenhum problema. Essas milky ways aqui, ó, pegando essa chuva toda, elas não apodreceram. O único problema que ocorreu aqui foi porque eu coloquei elas debaixo da calha. E olha o que aconteceu. Essa falha que vocês estão vendo. A água da calha, aqui da caseira de brinquedo, bateu bem em cima. E aí, derrubou as plantas. E aí, eu não replantei, né? Então, ficou assim. Esse buraco aqui, ó, porque tirou o substrato. E aí, eu não tive tempo de arrumar e ficou assim. Mas, gente, dá muito certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Opa, eu voltei aqui pra falar pra vocês que não viram o vídeo onde eu falei das suculentas que saíram da dormência no outono. E as que vão entrar. Na verdade, que já entraram, né? Algumas nem entram, mas assim, teoricamente. Então, é só vocês olharem essas duas fotinhas aí, ó. Uma é que entra, outra é que sai.